O que é o presidente Paulo Escárcio? 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 pode ser inovador, me ajuda a se envolver e combinamos fazer isso. Bom, o moço prosseguiu, isso tinha sido na entrada, porque ele depois se desdobrou no outro assunto que vocês sabem, eu, com a ajuda de muitos que estão aqui na mesa e aqui no auditório, eu não fui o responsável pela Política Nacional dos Resíduos, ao lado de vários outros parlamentares, fizemos uma aqui em São Paulo, fizemos lá, eu fui talvez um eixo dinâmico, parece que muita gente a mais. E aí nós estamos hoje enfrentando o desafio de fazer com que todos os acordos setoriais, a logística reversa, possam ser implementados, e nós precisamos de discutir os instrumentos fiscais e voluntários. Há 15 dias atrás, o Governador Geraldo Alves fez um importante ar, muitos daqui também lá estavam, e que foram anunciados os primeiros acordos setoriais e ele teve até a grandeza ao final de dizer o seguinte, estamos fazendo isso daqui cumprindo a lei, a estadual que nós havíamos participado, nacional, mas eu reconheço que nós precisamos ferrar a situação avançando nos instrumentos fiscais e tributários para que isso possa ser compensado. para que aquilo que o Ronda de passagem mencionou, e que está na lei federal, de forma muito explícita e eu insisti muito, para que lá estivesse, nós possamos sancionar quem não cumpre, mas nós possamos também estimular, premiar aqueles que efetivamente fazem o cumprimento da lei e uma contribuição à sociedade. Não é por outra razão, e eu engenheiro que sou, aprendendo com muitos juristas, advogados, que fomos discutindo isso, que nós introduzimos, além de manter no princípio da legislação a questão do poluidor pagador, introduzimos uma novidade. e todos acham que sabem que isso pode significar um caminho extraordinário, importante, porque nós introduzimos o princípio do protetor recebedor também, ou seja, não só o poluidor pagador, uma possibilidade de que a legislação contente isso. E muitos também já me ouviram dizer que entre aquilo que nós desejamos, que foi produzido pelo grupo de trabalho, que eu tive a responsabilidade lá de presidir, e aquilo que foi aprovado no plenário, nós tivemos uma limpa aspiração, nós perdemos algumas pessoas, e foi exatamente na discussão com o governo sobre a questão tributária e fiscal, onde o deverá foi substituído por poderá, onde alguns indicadores que tínhamos inclusive de percentuais de incidência tributária, nós tivemos que deixar vago para que isso se pudesse fazer. E, finalmente, eu mencionei a todos que eu sou, e quero reiterar a vocês e pedir ajuda, sou responsável no último momento que lá está, pelo projeto de pagamento por serviços ambientais, sou relator no âmbito da Comissão de Finanças, e nós também estamos instituindo, a partir agora desse ano, já foi autorizado pelo presidente da Câmara, uma comissão que vai rever, e eu devo coordená-la, a legislação sobre a questão da biodiversidade. Então, eu estou contextualizando aquilo que todos vocês vão se dedicar, já estão se dedicando no âmbito do seu estudo, do seu trabalho, das suas empresas, das suas entidades aqui. Aqui, eu acho que, mais uma vez, cumprimento ao Fábio Lieves, ao Dejur aqui, ao DNA, que tiveram acolhido por esse tempo tão importante, a participação do Alexandre pela Escola, que isso tudo vocês estão reunindo aqui, pelo que vejo, pelos debatedores que estarão, o que nós temos de mais avançado na formulação de ideias com o Instituto sobre essa questão. Eu tenho uma expectativa muito grande de que isso nos ajude no âmbito da Câmara a fechar essa equação. Precisamos fechar essa equação. Nenhuma questão de sustentabilidade terá seguimento se nós não tivermos os instrumentos fiscais, tributários, adequação, os instrumentos econômicos, para que isso possa ser vermelhado. E temos, há muito tempo, no Brasil, inclusive, como pioneiro no âmbito internacional, em todas as conferências das partes sucessivas que se encontram, quando nós tentamos colocar o dispositivo de rede, que é uma questão muito importante, muda o conceito, inclusive, de noção de crédito de carbono, onde a questão do voluntariado avança para uma questão que seria plantadora, mas que seria o reconhecimento do esforço que nós temos, inclusive, pela manutenção das nossas florestas e a necessidade de que isso seja reconhecido. de instrumentos econômicos que possam dar eficácia e permanência a eles. Então, é com muito entusiasmo que eu venho esse encontro, aplaudo a todos que estão aqui participando e com uma expectativa muito grande das ideias propostas que certamente surgirão a partir daqui, que eu, particularmente, gostaria muito de ter licença para levá-las no âmbito da Câmara e que isso possa orientar-se, desdobrar em legislações atinentes ao tempo. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Obrigado, deputado. O deputado também é um grande apoiador aqui da Fiesp, através do nosso conselho do Comitê da Academia Produtiva da PESC, que apegue a pesca amadora, pesca esportiva, e no dia 21 nós vamos ter um encontro que vai discutir a pesca esportiva e a questão da agricultura do Estado de São Paulo. O importante é isso aí. O Doutor Daniel Gage ali, que é assessor do secretário Bruno Pox, vai ser muito interessante essa discussão para o Estado de São Paulo. Ele deve estar presente ali para o secretário. Ele é muito importante. Bom trabalho a pesca e pesca! Tem acesso ao direito ao 사람이 do seu amostal em umдиrito. E assim vai Kim Gallão. Réada a pescação, bem-a... Cês.